Em Nazaré, sua terra natal, num sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria, ele que é filho de José e de Maria? E esses milagres que ele realiza com as suas mãos? Mas Jesus, por sua vez, admirou-se com a falta de fé deles. Como viver esse evangelho no dia de hoje? A falta de fé não permitiu que os conterrâneos aceitassem o ensinamento de Jesus. Tinham Jesus junto a si, viram seus milagres, mas faltava-lhes a fé. E então perderam tudo. Vamos pedir com insistência que Deus nos ajude em nossa fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé.